Acorda o pote ou o pote? Acorda o pote aí, peraí! Ele tá bom, ele tá bom! Meu cabelo é bom de ponte mesmo, hein? Acorda com ele que paga! Olha o caralho, negão! Ele tá bom, ele tá bom! Caralho! É, caralho! Caralho! Não, agora você tem um lance lá de cima! Não vai deixar isso na foda, rapaz! Olha, ele tá morrendo agora! Vai, caralho! Vai, caralho! Sair e sair mais não! Vamos aí, boto bem, boto! Não, boto! Ó, boto! Agora, vamos no chão, cunhado! Agora, vamos no chão! Vamos no chão! Olha, o bichinho tá longe! Aqui o bichinho tá longe, não! Não tá na cara, não! Não tá na cara, não! Vamos! Aperta mesmo! Agora! Peraí! 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 Vai no rumo aqui! Vem! Vem! Vai pra cá! Vem! 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 Fui! Já tá embarcado, mulher! Agora é nosso! Agora é nosso, porra! Deixa quebrar, deixa quebrar! Cadê?